Agora que o Vasco desistiu de contratar Coediar, quem será que o Clube Cruz Maltino vai trazer para essa posição? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também vou te falar sobre o Botafogo, que estava em negociações com o zagueiro Romulo do Novo Horizonte e travou as conversas com o zagueiro. E também vou te falar sobre o Fluminense, que quer contar com o zagueiro na próxima janela de transferências. Fala pessoal, beleza com vocês, estamos em mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje temos algumas notícias sobre o mercado de transferências para trazer para você. Sem enrolação, a primeira notícia que vamos falar é sobre o Fluminense. Isso porque, para a próxima janela de transferências, o Fluminense quer contar com o zagueiro. De preferência, ele tem que ser canhoto, experiente e tem que ser muito adaptado com o tricolor das Laranjeiras. Na internet começaram a surgir alguns nomes sendo especulados na equipe das Laranjeiras. E o principal nome deles, obviamente, foi o Thiago Silva, porque atende a todas as características que o Fluminense deseja. Não é a primeira vez que o Thiago Silva é especulado no Fluminense, né? Ele já atua no clube das Laranjeiras e vem sendo muito especulado no Fluminense, pelo menos desde 2020. Para cá, o Thiago Silva vem sendo especulado no Fluminense, só que ele nunca veio. Em um momento que ele mais pôde chegar no Fluminense, ele renovou com o Chelsea e seguiu na Europa. O que irritou muito a torcida do Fluminense, pois a torcida estava muito esperançosa para a sua chegada. Mas o jogador prefiriu seguir no futebol europeu. Dessa forma, na próxima janela de transferências, o jogador pode ficar sem contato com o Chelsea. E agora, a torcida novamente reacende esse desejo de querer contar com o Thiago Silva. E aí, torcedor tricolor, você gostaria de ver o Thiago Silva no Fluminense nessa temporada? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião. Vamos falar agora sobre o Botafogo. Isso porque o Botafogo estava em negociações com o zagueiro Romulo no Horizontino, só que as conversas foram travadas. E isso gerou uma polêmica. Isso porque, de acordo com informações, o empresário John Textor travou as negociações entre Botafogo e Romulo. As conversas estavam seguindo muito bem, estava tudo encaminhado para que o jogador fosse novo reforço do Botafogo. Porém, galera, o John Textor travou as negociações. Isso pode envolver alguma questão de valores. O Botafogo pode não ter gostado muito dos valores da negociação. E aí, o John Textor travou as conversas. Agora, as negociações entre Romulo e do Novo Horizontino e o Botafogo estão travadas. E não sabemos mais qual será realmente o futuro do jogador. Se vai ser na equipe de Nero Severiano ou se vai ser lá no futebol paulista. E vamos fechar esse vídeo falando sobre o Vasco. Isso porque, como vocês viram no meu último vídeo, o Vasco desistiu da contratação de Kouedjar, que estava atuando no futebol árabe. Dessa forma, galera, alguns nomes são especulados para a posição no Vasco. E o nome que mais foi especulado foi Fred, ex-Mante Sirionais, terceira seleção brasileira, que está atuando no Fenebart da Turquia. A contratação do Fred, galera, para esse momento é praticamente impossível. Isso porque o Fred já tem uma certa idade já. O Fred está com 31 anos de idade. O Vasco quer contratar até um jogador um pouco mais jovem para essa posição. E o jogador recebe um dos mais altos salários do futebol turco. Então, não tem muita chance do Fred vir para o Vasco nesse momento. As negociações são praticamente impossíveis. E as 777 partes também teria que aprovar a contratação, que é muito difícil de acontecer para um jogador da idade do Fred. O Fred disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. Vinha jogando bem no Mante Sirionais até ir para o futebol turco. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.